Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, repórter da TVA e comigo está a colega e também jornalista Gisele Dalpiaz. Oi Tiago, olá a você, a todos que nos acompanham ao vivo pela TVA. Lembrando que nós estamos em sinal aberto na região da Grande Florianópolis e também em Blumenau, no Vale do Itajaí. Além disso, ao vivo no nosso canal no YouTube, o Arroba Assembleia SC. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Conecta. Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e de Lages. Bem, o nosso primeiro assunto de hoje diz respeito a projetos que foram aprovados aqui na sessão ordinária da Assembleia Legislativa. O primeiro deles fala sobre o apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos. Essa questão foi aprovada aqui em plenário, né Gisele? Explica um pouquinho mais pra gente sobre isso. Isso mesmo, Tiago. Um projeto de lei apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, do PL, e que permite, então, que pessoas físicas ou jurídicas façam o apadrinhamento de espaços públicos, adotem espaços públicos, como, por exemplo, praças, parques, né? Entre outras áreas de lazer e entretenimento. Em troca, essas empresas teriam a possibilidade de fazer a publicidade, né? Da sua instituição no local, né? Além disso, divulgação dessa parceria com o governo do Estado em veículos de comunicação. E é mais uma ação, Tiago, nesse sentido, assim, de fazer com que o governo do Estado invista recursos em áreas mais essenciais, né? Então, essas empresas ficariam responsáveis pela manutenção desses espaços públicos, em troca dessa publicidade. E o governo, então, poderia destinar recursos que seriam investidos na manutenção desses espaços para as áreas consideradas essenciais e prioritárias, né? Como saúde, segurança pública e educação, por exemplo. Inclusive, o autor desse projeto, o deputado do PL, Nilson Berlani, ele conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes dessa matéria. Vamos ouvi-lo. É o projeto 338-2022, aprovado nesse momento. Vai fazer com que a iniciativa privada em Santa Catarina tenha a oportunidade de adotar locais públicos para deixar mais bonito. Por exemplo, uma praça. Normalmente, eu trevo um local público que é do Estado para que ali possa fazer um jardim, fazer um embelezamento, colocar flores, enfim, fazer com que aquele local fique bonito. E aí, essa empresa que tomou essa iniciativa, aposta também divulgar o seu nome naquele local. Fazendo com que o Estado foque essa despesa, esse custo que ele teria para deixar essa praça mais bonita para a saúde, para a educação, para obras, para outras atividades. Ainda falando em aprovação de projetos, agora a gente fala de um projeto de lei que foi aprovado também em sessão ordinária, diz respeito à entrada de Santa Catarina no consórcio dos Estados do Sul e Sudeste. Gisele vai dar mais detalhes disso para a gente. É isso mesmo, Tiago. Esse projeto de lei foi apresentado pelo governo do Estado e ele oficializa, então, a entrada de Santa Catarina nesse consórcio de integração Sul e Sudeste. Houve, no início do ano, no mês de junho, uma assinatura de um protocolo de intenções entre os governadores dos Estados que compõem as duas regiões, a região Sul e Sudeste. E o objetivo, então, com a formalização desse consórcio é que esses Estados possam defender os interesses em comum, possam viabilizar parcerias, desenvolver ações de cooperação no sentido de ampliar o desenvolvimento dessas duas regiões, a Sul e Sudeste, que são as regiões consideradas mais ricas do país. Só para trazer uma informação, Tiago, vão integrar esse consórcio os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esse projeto oficializa, vamos dizer assim, retifica a entrada de Santa Catarina nesse consórcio. O autor do projeto é o deputado Marcos Vieira. O projeto é do governo do Estado, mas o deputado Marcos Vieira conversou com a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa para explicar a importância desse projeto. O projeto de lei, o 0343-2023, que ratifica a participação de Santa Catarina no COSUD. O COSUD é o consórcio dos Estados do Sudeste e do Sul do país. engloba o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, São Paulo, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o consórcio é altamente favorável para Santa Catarina, pois, primeiro, troca de experiências. Segundo, troca de informações, sem custo para Santa Catarina no primeiro momento. Mas, evidentemente, que ao longo dos anos vão surgir custos, mas custos muito baixos. Ou seja, o consórcio vai baratear aquisição de material, licitações, enfim, uma série de outras situações. Cada estado no consórcio vai fazer uma série de exposições e vai também fazer prospecção econômica para Santa Catarina, o que é muito importante. Nós já somos um estado altamente desenvolvido, altamente exportador e importador. Grande parte das importações do Sudeste e do Sul entram por Santa Catarina. Nós temos grandes postos, como, por exemplo, o Porto Imbituba, de Itajaí, de Navegantes, de São Francisco do Sul e Itapuá. São cinco postos no nosso litoral. Então, isso, para nós, é um handicap muito, muito importante. E agora, mudando um pouco de assunto, Conecta mostra para você que representantes do movimento Reage Santa Catarina integraram, integraram, entregaram, desculpa, um manifesto aos deputados estaduais e solicitaram ao governo do estado a participação na elaboração de um projeto de lei a respeito da reforma da Previdência aqui do estado, Dicele. É isso mesmo, Tiago. Esse movimento, o Reage SC, ele é representado por várias entidades empresariais. Então, eles fizeram esse movimento na tarde de ontem, vieram à Assembleia Legislativa, visitaram os gabinetes dos parlamentares, entregaram, então, esse documento, essa carta, um manifesto com o posicionamento dessas entidades com relação à reforma da Previdência. Lembrando que o governo do estado deve encaminhar, em breve, aqui para a Assembleia Legislativa, um projeto que trata da reforma. Há uma reivindicação dos servidores públicos do estado, os aposentados, com relação à redução ou à revogação da alíquota de 14%. E essas entidades, então, vieram entregar esse documento para demonstrar a preocupação com a queda na arrecadação do estado, caso essa alíquota venha a ser revogada. Mas as entidades não opinaram se são contra ou a favor. Apenas demonstraram essa preocupação com relação à queda na arrecadação, aonde que isso vai respingar, né, Tiago? E também defenderam uma participação efetiva nas discussões e também na elaboração desse projeto. Essas entidades querem auxiliar na construção dessa proposta que deve ser encaminhada, em breve, pelo governo do estado, aqui para o parlamento catarinense. E sobre esse assunto, nós temos duas entrevistas. A primeira delas com o deputado Matheus Cadurim, do Novo, e também com a Solange Borgesan, que é vice-presidente da CIF e representante do movimento Reage Santa Catarina. Vamos ouvi-los. O que nós estamos pedindo aqui nesse movimento inicial, nessa nossa primeira fala, é que esse setor produtivo também seja ouvido nas discussões do projeto que está para ser encaminhado aqui para casa. Então, esse é o nosso movimento inicial e a gente quer, sim, entender qual é o impacto real financeiro desse retrocesso da questão dos descontos dos aposentados e, se for realmente aprovado alguma coisa nesse sentido, qual é a compensação que o governo terá que fazer de outras contas públicas. Afinal de contas, o cobertor é um só. Então, esse é o nosso movimento inicial, trazer todos os atores responsáveis pela geração de emprego e renda para a discussão efetiva desse assunto. Então, é um movimento inicial e a gente entende que o setor produtivo, neste momento, representado por várias associações comerciais do Estado, deve ser ouvido para que possa entrar na discussão. É um assunto que impacta todas as cidades, todo o nosso Estado, porque pode vir a aumentar o nosso custo. Então, o nosso pedido especial é para que a gente participe dessa discussão e possa, então, incrementar e dar as opiniões com base nos dados que o setor produtivo tem. E olha, Gisele, a Superintendência Estadual da Receita Federal esteve aqui na LESC para apresentar os trabalhos que são desenvolvidos pelo órgão. O que exatamente eles trouxeram aqui para os deputados? É isso mesmo, Tiago. A Superintendente, a Cláudia Thomas, ela participou da sessão ordinária nesta semana aqui na Assembleia Legislativa para falar sobre as principais ações desenvolvidas pela Receita Federal em Santa Catarina. E entre essas ações destacadas por ela, está o Programa de Atendimento Virtual. Esse projeto é desenvolvido em parceria com os municípios e prevê o treinamento de servidores das prefeituras municipais para que eles façam o atendimento ao público em regiões onde não existe a estrutura da Receita Federal. A Superintendente também destacou a implantação do Porto Seco em Dionísio Serqueira, já que há a expectativa de que ele seja inaugurado até o fim do ano. E também explicou quais são os trâmites, de que maneira que os municípios e as entidades podem fazer para receber as doações dos produtos que são apreendidos pela Receita Federal. Muito importante também essa ação, Tiago, tendo em vista que são muitos os produtos e às vezes os municípios, por falta de orientações dos trâmites, acabam perdendo essa oportunidade de receber a doação desses produtos. E a Cláudia Thomas, que é a Superintendente da Receita Federal aqui de Santa Catarina, também conversou com a nossa equipe e nós vamos ouvi-la agora. O objetivo principal dessa apresentação foi fazer para os representantes do povo, que são os deputados, uma prestação de contas às nossas atividades. Então eu trouxe os dados aqui de Santa Catarina para ilustrar a importância do Estado para a nona região fiscal da Receita Federal, que é Paraná e Santa Catarina, a importância do Estado para o Brasil e a importância do trabalho da Receita Federal em benefício da sociedade. Não só aquela imagem do leão, aquela coisa de imposto de renda, mas sim mostrando todas as outras atividades que nós fazemos, a possibilidade de destinação das mercadorias apreendidas. O trâmite é muito simples, basta um ofício da Prefeitura ou da entidade dirigida a uma unidade da Receita Federal, uma delegacia, uma agência. Esse ofício contém o dado ou a mercadoria que se pretende e o objetivo do uso dessa mercadoria. Tendo disponibilidade dos nossos estoques, a gente faz a doação. E o Conecta chega agora com a vez das redes sociais aqui no programa. E quem está com a gente hoje é o Lucas Diniz. Bom dia, Lucas. O que você traz de novidades para a gente hoje? Bom dia, Tiago. Bom dia, Gita. Olá a vocês que nos acompanham. Então o nosso quadro Deputado na Rede, hoje vai ficar com o deputado Pepe Colasso. O deputado Pepe Colasso fez aí uma postagem nas redes sociais a respeito do programa Universidade Gratuita, que está agora com as inscrições abertas até o próximo dia 25. Então ele fez essa chamada aí, chamando as pessoas, os interessados a se inscreverem, a participarem. Se você ainda não conhece o trabalho do deputado Pepe Colasso, eu convido você a entrar nas redes sociais dele. O Instagram dele é arroba pepecolasso. Já o nosso destaque aqui vai ficar para um projeto que foi sancionado e virou lei. Nós fizemos uma postagem nas redes sociais que ele diz que o Estado pode repassar recursos do orçamento para a conclusão de obras nos municípios. Então o objetivo principal é permitir a conclusão de obras já iniciadas e que estão paradas, ou ressarcir os municípios daquelas que foram concluídas. Então, sem os recursos do Estado. Além desse projeto que foi sancionado aqui, virou lei, a gente, nas redes sociais da Assembleia, você pode conferir todos os outros que vão virando lei, além dos projetos que já estão em tramitação na casa. Então eu convido você a acessar nossas redes sociais e ficar antenado, arroba Assembleia.seq. Bem, a gente continua agora para falar que durante uma entrevista concedida à equipe de comunicação aqui da LESC, a diretora da Escola do Legislativo, a Marlene Fengler, ela falou sobre os resultados de uma live que aconteceu há alguns dias, uma live de conclusão da primeira etapa da sexta semana de avaliação em escolas de governo, que aconteceu em setembro na sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. Exatamente o que ela conversou com a gente? Ela tem algumas novidades, novas diretrizes, enfim, em relação à Escola do Legislativo, né? Exatamente, Tiago. Nessa ocasião, na oportunidade, as escolas de governo, entre elas a Escola do Legislativo, a Escola do Parlamento Catarinense, foram desafiadas, então, a construir, auxiliar, a desenvolver atividades que auxiliem na construção e implementação no serviço público do Brasil dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e das 169 metas estabelecidas pela ONU e que devem ser atingidas nos próximos anos. Então, a diretora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, ela participou dessa atividade em Genebra e falou sobre essa questão dos desafios, do cumprimento dessas metas, né? Que é algo tão importante e tão prioritário e a Escola do Legislativo, então, já fez esse movimento. Tiago, a diretora falou com a nossa equipe de reportagem. Então, a escola vai mudar, vai adotar algumas diretrizes novas com essa intenção de atingir, né? Fazer com que o Estado atinja cada vez mais rápido todas essas metas estabelecidas pela ONU. Foi realmente uma experiência única no sentido da importância que foi o evento, da importância de participar de eventos como esses, de promover a avaliação das escolas do Legislativo, de permitir ou de participar de um processo de consolidação das escolas e de criar alternativas ou da possibilidade da cooperação, tanto nacional quanto internacional. O que eu ouvi muito lá foi, assim, serviço público não pode ser feito de ilhas. O serviço público, de modo geral, tem que ser feito de forma colaborativa e cooperativa. Então, é isso que, essa foi a mensagem. E de que forma as escolas podem ser, podem promover a consolidação e a implementação dos 17 ODS, dos objetivos da Agenda 2030 da ONU, como nós podemos fazer para fortalecer, para consolidar essa implementação. E lembrando que hoje a grande expectativa é para a posse da deputada Vanessa da Rosa, logo mais, vai ser durante a sessão ordinária, ela que será a segunda deputada negra a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa depois de Antonieta de Barros, em um intervalo de 89 anos, Tiago. Então, é um momento histórico aqui para o Parlamento catarinense. A suplente vai assumir, na manhã de hoje, no lugar do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que vai se licenciar pelo período de 30 dias. Então, a expectativa é que nós vamos estar a postos aqui para cobrir a posse e também para trazer todas as informações dos principais assuntos repercutidos em tribuna pelos deputados na sessão ordinária logo mais. Então, o Conecta dessa quinta-feira fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da Agência de Notícias, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. É isso mesmo. Nós estamos também no nosso canal no YouTube. Não deixem de acessar o arroba Assembleia SC. Lembrando que o Conecta vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras antes das sessões ordinárias. E a gente encontra você na próxima. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.